E está na hora de ficarmos a saber a identidade do nosso camaleão. Vamos a dizer, isso preciso de toda a gente comigo. Tira! Quem é o verdinho desta semana? Vimos o de lançar três nomes. E depois um deles sem caixas arranhava-nos. São duas atrizes. Do lado esquerdo tem a Ana Marta Ferreira. E do outro lado tem a Daniel Neto. E é este portador de sussurro. Que mistério é este? Até quando entrou, eu disse, já sei quem é. Tu também, Carolina. E a Carolina também. Diana Chaves. Diana Chaves. É a Sónia. Não. Não sei porque é que isto não aconteceu. É a Sónia. Ai, tu tens umas cenas. Pode ser. É a Sónia! Ai! Sónia! Acabei de dizer isto. Não acredito. Cara. Não, yes! Ai, eu acabei de dizer isto. Não posso acreditar. É a Sónia que está a passar a dar um bailinho gigantesco. Ai, eu acabei de dizer isto. Ai, eu acabei de dizer isto. Que lisa, aquela bonita. Que cheirosa está a jogar. Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Sabe-me o que é que eu fiz? Bailinho, mãe, tu estás tão contente. Vocês têm a mania que são espertos, mas não passam dos alóios. Não é possível! Não é possível! Bailinho, como é que é? Sónia são achauas. Hahahaha. Ha 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 ha!